Eu não sei, eu tava pensando e talvez A gente podia sumir, buscar um lugar por aí Eu não sei, eu tava pensando e talvez A gente podia sumir e buscar um lugar pra ficar Numa praia, sei lá, mas que seja longe daqui Era 4h30, liguei pra te lembrar o quanto você é linda Nem preciso falar que no meu peito é bem-vinda Difícil acreditar no amor num mundo tão cinza, a gente pinta nela